A seleção brasileira enfrenta o Uruguai, na Arena Amazônia, em partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com o Brasil virtualmente classificado, o técnico Tite tem feito testes na equipe principal, principalmente no ataque. Contra o Uruguai não deve ser diferente, ele vai tirar o Gabigol para colocar Gabriel Jesus. Mas antes de começar, comenta aí quem você prefere de titular, Gabigol ou Gabriel Jesus, e não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. O treinador Tite, não quis confirmar a equipe titular, porque ele não quer proporcionar armas ao adversário. Em entrevista, Tite deixou um exemplo específico, que no primeiro jogo, jogaram Gabigol e Gabriel Jesus, já no segundo, iniciaram Gabigol e Neymar, e contra o Uruguai ele vai testar Neymar e Gabriel Jesus, assim deixando Gabigol no banco. Dessa maneira, Gabigol deve ficar como opção no banco de reservas. Ele foi titular do Brasil nos dois últimos jogos deste mês contra a Venezuela e Colômbia. Nos jogos de setembro das eliminatórias, o atacante do Flamengo também foi aproveitado, no entanto, a presença dele no time titular tem gerado divergências. Sendo assim, a provável escalação do Brasil para encarar o Uruguai é com Alisson, Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Paquetá, Rafinha, Neymar e Gabriel Jesus, Tite fez elogios a Rafinha, falando que ele é jogador externo que dá amplitude, velocidade, tem jogada de linha de fundo com cruzamento para trás, como aconteceu com Neymar, finalização de média distância, disse Tite sobre Rafinha. O que achou da escalação do Tite, deixa sua opinião nos comentários, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, até o próximo vídeo. O que achou da escalação?